Olá, amados, a paz do seu Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Hoje para trazer uma dica de leitura sensacional, uma obra que muita gente já conhece, é uma obra já antiga, mas eu quero trazer aqui porque tem uma abordagem interessante, muitas pessoas às vezes ficam com dúvida nesses temas que são abordados, de um autor especial, que já foi até premiado pelas questões, pelos temas que são abordados nessa obra aqui. Antes da gente entrar nessa obra aqui que eu vou apresentar para vocês, dá aquele like pela curta do meu canal, nos ajuda divulgando o nosso trabalho para que outras pessoas sejam cansadas, para que o YouTube venha ver no seu algoritmo que o canal é relevante para você, importante e que nós não venhamos a parar, que o YouTube possa sempre estar colocando para vocês os conteúdos e você não possa esquecer de acionar o sininho das notificações, sempre olhe se está ativado, você apertou o sininho, abriu as três abas, a primeira aba você vai ver a opção toda de você aperta para você ser sempre notificado, ok? E você que não é inscrito, se inscreva no canal, faça parte, você que está passando pela primeira vez ou está esporadicamente passando pelo canal, seja muito bem-vindo, fique com a gente, faça parte desse canal, faça parte dessa família dos nossos projetos, a obra que eu vou apresentar para vocês é essa aqui, Deus, a liberdade e o mal do Alvin Plantinga, que é da edição de Vida Nova, é uma obra fininha, uma leitura um pouquinho complexa para quem não está muito acostumado, mas esse tema aqui, que vai abordar a liberdade e o mal, vai entrar naquelas questões que muitas das vezes nós vemos aí calvinistas e os arminianos se debatendo e o autor tem uma posição, embora alguns denominam ele como calvinista, eu nunca vi ele falar que seja calvinista, mas é um autor reformado, mas a sua área de atuação é a filosofia cristã epistemologia, ok? Deixa eu apresentar para vocês aqui o sumário, olha, é uma obra fantástica, irmãos, 138 páginas, ele tem aqui a introdução, a teologia natural, problema do mal, eis a questão, por que Deus permite o mal? O teísta contradiz-se, podemos mostrar aqui que a inconsistência, a defesa do livre-arbítrio, tinha Deus poder para criar qualquer mundo possível que lhe aprovesse? Poderia Deus ter criado um mundo com bem moral, mas sem mal moral, ou seja, com pecado, sem pecado? Depravação transmundial e essência, a defesa do livre-arbítrio vindicada? É a existência de Deus compatível com a quantidade de mal moral que há no mundo? Outra pergunta que alguns ateístas, céticos, outras crenças, muitas vezes perguntam, fazem essa comparação. A existência de Deus é compatível com o mal natural? A existência do mal torna improvável que Deus exista? Um dos argumentos ateológicos, teologia natural, o argumento cosmológico, o argumento teleológico, o argumento ontológico, a objeção de Gautilio, a resposta de Anselmo, a objeção de Kant, a irrelevância da objeção de Kant, o argumento reformulado, a falha fatal, uma versão modal do argumento, a falha importuna, o argumento reformulado, o argumento triunfante. Vamos apresentar para vocês aqui alguns pontos muito importantes, aqui ele trabalha muito com gráfico, com premissas, premissa A, com a premissa B, ele vai dar o resultado, premissa C. Vai dar sempre aqueles questionamentos, né? Trabalha igual como alguns teólogos da Idade Média faziam, mais ou menos. Aqui, ó, a defesa do livre-arbítrio. O que ele pensa sobre isso? A defesa do livre-arbítrio pode ser vista como um esforço para mostrar que pode haver um tipo muito diferente de bem que Deus não pode criar sem permitir o mal. Estes são estados de coisas bons que não incluem o mal, não implicam a existência de qualquer mal. No entanto, o próprio Deus não pode trazê-los à existência sem permitir o mal. Ou seja, na criação, Deus já tinha onisciência pela questão da liberdade que haveria no homem de que o mal seria possível. Até porque existe aquela questão, né? Quando Deus expulsa o homem do Éden, antes de expulsar, ele vai dizer Agora o homem é como um de nós, conhecendo bem o mal. Ou seja, antes da criação, Deus já tinha a existência do mal e na sua criação já havia a possibilidade desse mal via a existência de forma concreta. Vamos dizer assim, Agostinho tinha uma certa tese de que o mal é a oposição do bem. Onde não existe o mal, existe o bem e vice-versa. Alguns autores não vão corroborar com essa posição de Agostinho. Mas é mais ou menos isso. Deus sabia que a distância, a ausência dele, a ausência de bem provoca o mal, a ausência da sua presença, a sua criatura, a sua natureza criada, a sua criação, no caso, distante dele, ia proporcionar a prática do mal, a existência do mal. E aí ele vem. Como então funciona a defesa do livre-arbítrio? E o que quer o seu defensor dizer quando afirma que as pessoas não podem ser livres? O que é relevante para a defesa do livre-arbítrio é a ideia de ser livre com respeito a uma ação. Se uma pessoa for livre com respeito a uma ação, então a liberdade de realizá-la ou não, não tem liberdade de realizá-la ou não. Nenhuma das condições anteriores a ele causa e determina que ele realizaria o ato ou não. Ela tem o poder no momento em questão para utilizar a ação e tem o poder para não realizar. Vamos lá. A grande briga, discussão ali entre calvinistas e arminianos, a questão principalmente da posição calvinista, que diz que não existe livre-arbítrio. E aqui ele faz uma distinção. A análise do Alvin Plante vai fazer uma distinção que a liberdade, no caso, o calvinismo vai chamar de livre-agência, o arminiano vai chamar de livre-arbítrio, embora as terminologias diferentes, mas ele vai trabalhar aqui com a questão do livre-arbítrio, que o livre-arbítrio aqui não é somente para a questão que é entendida para a salvação. O homem não tem liberdade para a sua própria salvação. A operação da salvação tem que ser primeiro operada por Deus. Isso é óbvio. Agora, para outras ações de poder mudar e ser livre, isso ele vai dizer também aqui, que Deus, olha só, ele vai escorrendo aqui, ele vai dizer que a liberdade do homem ter que mudar tal ação, mudar tal pensamento, não significa que ele seja imprevisível. Olha, isso aqui que é a dificuldade de muitos não entenderem. Porque se Deus, que a pessoa muda de uma atitude A para B, Deus não é pego desprevenido. Ah, então Deus sabe, Deus sabe. Isso não quer dizer que ele esteja determinando que o homem deixe de fazer A para fazer B. Ele conhece as possibilidades e os finais de todas elas. É muito diferente. Deus dá liberdade para o homem, mas o final de cada caminho que o homem tomar, Deus conhece. Então, assim, não tem como fugir disso. É muito plausível, né? Eu acho assim, corrompora muito com a posição dele. Vamos lá. A parte, acho que é a página 86, também tem uma coisa interessante que ele vai falar sobre a responsabilidade humana. Que também é outra coisa também que é difícil de conciliar. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O último argumento que eu quero discutir é talvez apenas moralmente ontológico. Trata-se da tese que a onisciência de Deus é incompatível com a liberdade humana. Muitas pessoas tendem a pensar que Deus é onisciente. Então, os seres humanos... Entendam? Se Deus é onisciente, então os seres humanos nunca são livres. Por quê? Esse pensamento realmente passa em muitos. Porque a ideia de que Deus é onisciente implica que a qualquer dado momento de que Deus sabe não apenas o que ocorreu e o que está ocorrendo, mas também o que ocorrerá. Ele conhece o futuro tão bem quanto o passado. Ora, suponha-se agora que Deus sabe que Paulo irá executar uma ação trivial amanhã, comer uma laranja durante o almoço. Digamos, se Deus sabe antecipadamente que Paulo irá comer uma laranja durante o almoço amanhã, então ele tem de comer uma laranja amanhã. E se tem de comer uma laranja amanhã, então não é possível que Paulo não faça isso. Carlos é que não terá liberdade de não fazer, e consequentemente não será livre com respeito à ação de comer a laranja. Assim, se Deus sabe antecipadamente que uma pessoa irá executar uma dada ação, há, então essa pessoa não é livre com respeito a tal ação. Mas se Deus é onisciente, então para qualquer pessoa e qualquer ação que ela execute, Deus sabia antecipadamente que ela iria executar tal ação. Logo, se Deus é onisciente, ninguém executa de modo algum quaisquer ações livres. Este argumento pode inicialmente parecer plausível, mas o fato é que se baseia numa confusão. O cérebro da confusão pode ser formulado, ele vai colocar a testa dele aqui. Ou seja, a posição dele aqui, quem pode concordar ou não concordar, irmãos, mas é assim. Na questão de Paulo, ele usando aqui a pessoa que vai comer a laranja amanhã. Essa é a primeira possibilidade vigente, vamos usar essa palavra aqui, vigente, que ele vai fazer e que Deus já conhece. Se ele tiver em mente fazer tal coisa, ou ele de última hora mudar, Deus também já sabe. E Deus já sabe antecipadamente que ele vai mudar. Isso não significa que Deus esteja decretando que ele faça diferente. Deus conhece. Deus sabe que ele vai fazer A, mas ele se mudar para A e for para B e também não terminar B e for para C, também Deus conhece. Essa ação do homem é livre na posição de Alvin Plantinga. É livre a mudança de opinião, a mudança de atitude, a mudança de tal ação. Mas Deus conhece. Isso não significa que Deus esteja interferindo na ação, na avolição, no caso, na motivação do ser humano. Deixa o ser humano livre para ser responsável para tomar tal ação. Isso nas questões naturais. Deus não intervém, mas conhece todo o fim de todas as coisas e conhece o andamento delas. Então, isso não quer dizer que Deus seja com o teísmo aberto. Deus pode ser pego desprevido. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele crê na onisciência de fato, mas não em uma onisciência determinista. Se de fato Deus conhece o que ele vai fazer, é porque realmente ele vai ter que fazer aquilo que Deus determinou por tal conhecer antecipadamente. Mas Deus conhece tanta possibilidade A, B, C, D, de Deus mudar da pessoa, perdão, da pessoa mudar tal atitude, mudar tal prática. Isso que ele vai deixar bem claro. Olha, fantástico. Não é à toa que esse filósofo cristão, no caso, ele ganhou o prêmio em 2002, parece, também na provar a questão da ciência, a veracidade da existência de Deus. Assim, fantástica. Qualquer obra dele é fantástica. Embora algumas obras são profundas e difíceis de leitura. Mas essa aqui é uma das mais simples. Lendo com calma, degustando, você vai entender perfeitamente a posição do autor, que é, assim, excepcional até para abrir a nossa mente, para abrir o nosso conhecimento, para agregar muito no aprofundamento das nossas pesquisas. Ok? Fica a dica aí. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.